Quem dera Se toda praia fosse assim Uma direita tubular sem fim Rolassem altas ondas toda manhã Quem dera agora mesmo E pôr as pranchas no rec Na estrada com você O som de Bob e Ruby Jack Quem dera o mar Nunca mais ficasse flat Quem dera essa canção Grudasse em seu coração Que nem chiclete Quem dera Se todo dia fosse assim Se o domingo não tivesse fim E não houvesse trabalho amanhã Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma